Meu nome é Dalton Siqueira, eu sou médico na cidade de Barra do Garça, de Mato Grosso. Tenho 53 anos de formato e há mais ou menos 10 anos eu fui diagnosticado como portador do mal de Parkinson. Durante todo esse tempo, tenho feito algum tratamento sem obter ganas de melhora. E há 10 dias eu fui apresentar os produtos da Unilife. Comecei a usá-los e com grande surpresa, há mais ou menos uns 4, 5 dias, eu fui tomar uma xícara de café e notei que eu tomei com a mão só, sem tremor. A mão não fazia assim, quer dizer, eu consegui tomar uma xícara de café. Além deste sintoma, ter outros sintomas relativos à postura, ao equilíbrio postural, eu notei uma grande melhora. Eu aconselho as pessoas a usarem esses produtos sem cisão, porque realmente são produtos muito bons. Obrigado. Obrigado.